O goleiro fez uma defesa Uma defesa extraordinária, hein? Mas depois teve a sobra do Miller, né? Vamos ver? Olha a defesa que ele fez E aí não teve jeito Sai o gol da Alemanha Pra confirmar mais do que confirmar o primeiro lugar do grupo Olha a bola do Miller Thomas Miller, 1x0 Alemanha Uma batida perfeita, seca, difícil de acertar Com a bola molhada, campo molhado Tem muita qualidade técnica, realmente o Miller